Reflexões. Crônicas que melhoram o seu dia. A certa altura do filme Crimes e Pecados, o personagem interpretado por Woody Allen diz Nós somos a soma das nossas decisões. Ah, essa frase ficou acomodada na minha massa cinzenta e de lá pra cá nunca mais saiu. Eu compartilho o ceticismo de Woody Allen. A gente é o que a gente escolhe ser. O destino pouco tem a ver com isso. Desde pequenos aprendemos que ao fazer uma opção, optamos, estamos nessa forma, descartando a outra. E de opção em opção, vamos tecendo essa teia que se convencionou chamar Minha Vida. Não é tarefa fácil. No momento em que se escolhe ser médico, se está abrindo mão de ser piloto de avião, por exemplo. Ao optar pela vida de atriz, será quase impossível conciliar com arquitetura. No amor, a mesma coisa. Namora-se um, outro e mais outro, num excitante vai e vem de romances. Até que chega um momento em que é preciso decidir entrepassar o resto da vida sem compromisso formal com alguém, apenas vivenciando amores e deixando-os ir embora quando se findam ou casar. E através do casamento, fundar uma microempresa com direito a casa própria, orçamento doméstico e responsabilidades. As duas opções têm seus prós e contras. Viver sem laços e viver com laços. Escolha beber até cair ou virar vegetariano e budista. Todas as alternativas são válidas, mas há um preço a pagar por elas. Quem dera pudéssemos ser uma pessoa diferente a cada seis meses, ser casados de segunda a sexta e solteiros nos finais de semana, ter filhos quando se está bem disposto e não tê-los quando se está cansado. Por isso, por isso é tão importante o autoconhecimento. Por isso é necessário ler muito, ouvir os outros, estagiar em várias tribos, prestar atenção ao que acontece em volta e não cultivar preconceitos. Nossas escolhas não podem ser apenas intuitivas. Elas têm que refletir o que a gente é. Lógico que se deve reavaliar decisões e trocar de caminho. Ninguém é o mesmo para sempre. Mas que essas mudanças de rota venham para acrescentar e não para anular a vivência do caminho anterior percorrido. A estrada é longa e o tempo é curto. Não deixe de fazer nada que queira, mas tenha responsabilidade e maturidade para arcar com as consequências destas ações. Lembre-se, suas escolhas têm 50% de chance de darem certo, mas também 50% de darem errado. A escolha é sua. Reflexões Crônicas que melhoram o seu dia